Fala meus derdol, meus tetol, meus gordolos, tudo bom com vocês? Aqui é o Mafinha, este é mais um Ok Nerd, seu espaço para falar de cultura pop e cultura nerd. Tudo bom com vocês, meus queridinhos? Comigo também, vocês já viram esse título aí que eu coloquei. Todo mundo sabe aqui que eu estou em uma cruzada aí, tentando fazer com que esse desgraçado do James Gunn comece a trabalhar direito. Mas infelizmente está difícil. Como é que você está pretendendo fazer isso, Mafinha? Bom, o único jeito que eu posso, enchendo o saco, que é a única maneira que a gente consegue. Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes aqui sobre o James Gunn. Eu quero começar com o Twitter dele, que é o local onde esse cara mais passa tempo na vida dele, ele passa mais tempo no Twitter do que trabalhando ou em cima da cara gostosa da mulher dele. Vamos lá. Ontem mesmo, o James Gunn, um cara aleatório com uma foto de anime, respondeu numa foto do James Gunn com a mulher gostosa dele indo assistir o Shazam, falando assim, o cara falou assim, pare de colocar sua esposa em todos os projetos do DC. O James Gunn podia ignorar e falar assim, foda-se, é um cara com um avatar de anime, com 21 seguidores, 21 seguidores. Aí não, aí o que o James Gunn fez? Não, assim, antes eu quero falar, não que a quantidade de seguidores seja importante, não é isso. É que mostra que é uma pessoa aleatória, não é um jornalista ou alguém que ele pudesse, talvez, querer dar uma satisfação. Não, ele pegou e aproveitou a situação e foi lá e escreveu assim. O único filme da DC que eu já escalei minha esposa foi o Esquadrão Suicida. E não tive nada a ver com o elenco de qualquer outro filme. Qualquer outra coisa foi filmada um ano ou mais, enquanto eu estava no volume 3 de Guardião das Galáxias. Mas sei que alguns de vocês precisam profundamente de motivos para odiar. Não, olha, James Gunn, eu tô cagando que você ia escalar sua mulher, tá? Eu acho que se você quiser colocá-la no que você quiser, você coloca, o filme é teu. O problema com isso, assim, eu ficaria muito feliz, na verdade, se você colocasse ela, sabe por quê? Porque isso mostraria que você tá trabalhando. Coisa que você não está, cara, entendeu? Porque se você vai aqui no perfil do James Gunn, e eu sei que é o James Gunn que tá respondendo, como você pode ter visto ali a resposta, não é assessoria, né? Você vê que esse cara passa o tempo todo no Twitter. Olha aqui, ó. E escreve, né? Ah, manda... Tudo bem, ali mandar as coisas, tudo bem. E posta... Ah, é que eu sou o diretor de Superman Legacy. Será lançado em julho de 25? Meu irmão, Matt, me disse que quando ele viu a data de estreia, ele começou a chorar. Eu perguntei a ele por quê. Aí ele falou assim... É o papai, é o aniversário do papai. Tá bom, cara. Ele também... O meu pai também já morreu, tá? Eu também sinto falta dele. E aí o James Gunn... Ó, 15 de março. Ele responde... É... Ai, meu Deus do céu. O que... Olha quantos tweets esse cara faz no mesmo dia. Isso é tudo 15 de março, hein, rapaziada? Olha aqui, ó. 15 de março. 15 de março. Ó, aí é que ele fala aqui, ó. Mais um pouquinho. É... Só porque escrevo algo não significa que eu sinto aí meus ossos. Os ossos, visual e emocionalmente o suficiente para passar mais de dois anos dirigindo, especialmente algo dessa magnitude. Mas... É... O que mais aqui? É... Resumindo, eu amo esse roteiro. Estou incrivelmente empolgado quando começamos essa jornada. Tá, mas que hora você escreve esse roteiro, cara? Porque eu só vejo você na... Na... No... Na internet. Tá? E o pior de tudo, ele nem tosse só no Twitter. Né? Esses dias o Elvis e o Tony fizeram lá um vídeo mostrando que ele tava lá no Instagram respondendo um cara que tava reclamando da mudança de etnia no... No auto-evolucionário. Né? Quer dizer, não só ele perde tempo no Twitter, como ele tá perdendo tempo no Instagram também. Rapaziada. Eu não sou de fiscalizar a vida dos outros, tá? Eu acho que cada um faz o que quer a sua vida. Se quiser ficar coçando o seu saco, você coça. Faz o que você quiser. Eu não tô nem aí. Proveneceu. A parada é o seguinte. Esse cara tem sete filmes pra entregar. Um deles, ele é diretor. Que no caso é o Superman. O resto, ele é produtor. Tá? Tem animação. Tem série de televisão. Como é que ele vai fazer a série dos lanternas? Eu queria saber. Porque até agora não me explicaram. Eles vão ficar andando de carro fluorescente pela cidade de Chicago? Lá? Todo mundo se empurra. Estamos disfarçados. Aí é aquele carro verde fluorescente. Né? Como é que vai ser essa série? Né? Ah, o Creature Command. Já começaram a fazer os croquis de desenho? Já chamaram os dubladores? Como é que tá amarrado essa cronologia? E esse Batman aí que já tem um filho mais velho? O Demi Wayne. Porra, esse Batman vai ser mais velho que o Superman também? Qual que é a explicação que vocês me dão? Não tem explicação, cara. Tá? Porque parece que o cara jogou tudo isso aí. Ele tirou daquela cabeça branca dele. E começou a jogar as coisas. Estão entendendo por que eu tô sendo chato com o James Gunn? Tá? E ó, eu vou falar pra vocês. Eu não sou o único que sabe que alguma coisa está errada. Nosso querido Ben Affleck, que já não é aquele exemplo, né? De estabilidade emocional. Mas é um ótimo diretor. É um cara que trabalha, que faz. Que sabe o que é trabalhar como diretor. Ele falou aqui, ó. Ben Affleck não quer dirigir mais nada para DC. Não sob o comando de Gunn. De acordo com Affleck, o rumo que a companhia está tomando não lhe agrada. Ben Affleck está com novos planos para a carreira, mas nenhum deles envolve a DC. Agora sob o comando de James Gunn e Peter Safran. Em estreia, em entrevista na revista Hollywood Reporter, o Astro disse na lata que não quer mais dirigir nenhum filme para DC. Perguntado sobre o que faria se a DC aparecesse com uma proposta, Affleck foi categórico. Eu não dirigia algo para DC do James Gunn, absolutamente não. Acrescentando, ele explicou. Eu não tenho nada contra o James Gunn. Ele é um cara legal e com certeza vai fazer um ótimo trabalho. Mas eu simplesmente não gostaria de entrar lá e dirigir da maneira que eles estão fazendo as coisas. Não estou interessado. Então assim, me responda, cara. Como que funciona esse negócio? Porque lá, olha, soca só, em dezembro de 22, Gunn chegou a comentar no Twitter que estava em conversas com o Affleck sobre a possibilidade do Astro dirigir algum título para a companhia. Daí encontrei com o Ben ontem, precisamente porque ele quer dirigir. Nós queremos que ele dirija, só temos que encontrar o projeto certo. Aí depois de uns dias, esse ano ainda, alguns dias atrás, um cara foi lá e falou assim, olha, você é um mentiroso, Gunn. Você falou que o Ben Affleck poderia dirigir lá. Daí o Gunn começou a responder o cara. Aí o cara começou a postar um monte de print de Twitter, de matéria de revista, de Instagram, do Gunn falando da possibilidade do Ben Affleck dirigir. Para começar a conversa, não devia nem ter falado isso, cara. Que perda de tempo do caceta. Aí quando você fala, ao invés de depois negar isso, quando você for conversar com o Ben Affleck e a coisa não deu certo mesmo, fala, ó, conversei com o Ben Affleck e não tem possibilidade dele mais dirigir nenhum filme aqui. Ponto, acabou. Não, você deixa passar isso aí. Aí fica o mando de fotário que fica lá, ai, será que o Ben Affleck vai dirigir o Batman? Ai. Vocês estão entendendo, rapaziada? Assim, é inacreditável, cara. Então a gente tem uma DC Comics totalmente desorganizada. Não, isso não é o pior de tudo, tá? O pior de tudo é que eu acabei de lembrar. E infelizmente eu acabei não colocando aqui na nossa live porque eu esqueci. Porque eu acabei de lembrar que fui eu que tirei esse print aqui, tá? Eu não sei se está no grupo aqui da Liga Nerdola. Deixa eu ver só. Pode ser que tenha. Eu tirei esse print de madrugada, tá? Eu estava lá de varde de madrugada, né? Ô, Bovinho, você também não trabalha, não? Vai se fuder, cara. Eu faço o que eu quero. Não estou dirigindo filme para DC Comics, não. Eu estava lá de madrugadona na batida, né? E aí eu estava lá feliz e contente. Espera aí, deixa eu achar para vocês aí já. Feliz e contente quando de repente eu vejo um tweet. Porque eu fiz uma lista do James Gunn, tá ligado? Onde o James Gunn aparece qualquer tweet que ele faça, correto? Tudo que ele fale, tudo que mandam para ele, eu estou sabendo. Eu sou desse tipo mesmo, cara. Sou stalker mesmo, sou chato mesmo. É isso aí. Não gostou. Estou brabo hoje, cara. Enfim, e aí eu, na minha tranquilidade, eu fui olhar... Espera aí que não está aparecendo aqui para mim, rapaziada. Eu fui olhar quem tinha respondido o nosso querido James Gunn. Quem será que tinha respondido o nosso querido James Gunn? Bom, nada mais, nada menos do que ele mesmo, Tom Taylor. Porra, mafinha, mas quem é Tom Taylor? Quem é Tom Taylor? Bom, Tom Taylor nada mais é do que o cara que inventou o Superman Yagi, rapaziada. Sabe o Superman Yagi? Esse Superman aí que tem namorado. Superman que vai no The City lá da Parada Gay. E esse Superman, e esse cara que eu cansei, cansei, cansei de falar para vocês, que eu sempre dava uma olhada no perfil do James Gunn, e o James Gunn estava de curtidinha, de engraçadinho, de emojizinho com esse Tom Taylor, tá? Esse Tom Taylor é um câncer. Esse cara acabou, acabou mesmo com o Superman, transformou o filho dele num garoto colorido, completamente lacrador, completamente absurdo, com histórias horrorosas que se apegam só ao fato do cara ser homossexual, bissexual, porque os caras são tão covardes que nem para tancar, como diz o jovem aí, que ele é homossexual, os caras têm coragem, os caras têm que ficar no meio termo, tá ligado? Ele gosta de meninos e meninas, covardes do caramba. Consegui aqui, finalmente a imagem saiu. Pô, que demora, hein, cara? Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui, para provar, porque aqui a gente prova a coisa. Esse print aqui é valioso, como diz o nosso querido Elvis, porque só eu tenho esse print, tá? Ninguém tirou esse print. Então, se vocês verem por aí, esse print provavelmente veio desse aqui, ó. Ó, era meia-noite de 47 que eu não tirei o print. Tom Taylor fala assim, o James Gunn fala assim, ó, eu sou um grande fã desses caras. Grandes coisas estão vindo para DC Comics em quadrinho, né? Aí estava falando aqui sobre os criadores da DC Comics, né? Aí o Tom Taylor manda assim, obrigado, James. É, estou atrás de vocês, estou... Deve ser tipo assim, conta comigo, alguma coisa assim. Aí eu fui lá e printei, né? Ainda cotei em cima da mensagem e falei assim, olha aí o criador do Superman gay. Aí ele foi lá e apagou o post, cara. Você acredita nisso? Que desgraçado. Enfim, isso só prova que a minha teoria de que o James Gunn vem com o Superman Yagi é plausível, tá? E eu não vou nem comentar a minha teoria que eu sempre estou falando nas lives aqui da Mulher Maravilha brasileira, né, rapaziada? Só não está vendo que não quer que as coisas estão se encaminhando para isso, tá? Não só não vê quem não quer, mas tudo bem. Eu vou, por enquanto, eu vou ficar nessa aqui só do Superman Yagi, né? E mesmo que eu esteja errado em tudo, e eu espero que esteja errado, não me ligo não de estar errado, não. Tudo bem que está errado, porque, assim, é uma bomba a menos. Mesmo que eu esteja errado, só o fato do James Gunn não estar concentrado no trabalho dele é um absurdo. São muitos filmes, é muita série. Esse cara tinha que estar, assim, com um mapa na casa dele, com fios, tá ligado? Tipo o Hitchcock fazia, com fios ligando personagem, personagem, cronologia e tal, montando todo o mapa do multiverso DC ali, entendeu? Porque ele tem que resolver essa situação, os personagens, como é que liga no outro, como é que não liga. Como é que eu vou explicar que o Superman é mais novo que o Batman, se canonicamente não é assim, né? Como é que eu vou explicar a Mulher Maravilha, quem que vai ser a Mulher Maravilha, estão entendendo? Como é que eu vou fazer essa série dos Lanternas Verdes? Como é que eu vou agir quando o filme do Flash for um sucesso e os executivos da Warner forem pegar no meu pé? E aí, você vai mudar tudo? Não pode mudar, foi um sucesso, bateu um bilhão, não sei o quê. Eu tenho que estar preparado pra tudo isso, cara. O James Gunn não tem competência pra isso. Pior, não tem competência. Ele não tem responsabilidade pra isso. Ele não é um cara disciplinado. Ele é uma merda de um twitteiro, que nem eu, indisciplinado, que fica conversando com um monte de gente aleatória no Twitter, em vez de estar produzindo e trabalhando pra gente. Porque assim, meus amigos, vocês podem ficar felizes e contentes aí com seus tutubers que são super cheirosos e gostosos e calminhos. E eu não, eu sou nerdola, cara. Eu sou nerd, eu sou nerd das antigas. Eu sou o cara que reclama, eu sou o cara que enche o saco do diretor, eu sou o cara que vai no Instagram do cara e manda uma DM pro cara. Eu sou esse tipo de cara, entendeu? Eu sou chato mesmo. Porque eu, quando eu falo dessas propriedades intelectuais, eu tô falando de uma parte importante da minha vida. Eu amo esses personagens. Então, eu quero que eles sejam tratados com o máximo de respeito possível. Entendeu? Eu não fico fazendo isso aqui pra ganhar 5 dólares de monetização. Com os vídeos que saem, que meus vídeos tem 2 mil visualizações. Eu faço isso aqui porque eu quero espalhar mensagem. Pra que você também vai encher o saco. Se você for nerdola que nem eu, encher o saco do cara. Esse cara tem que começar a trabalhar. Parar de ser vagabundo. Parar de ficar no Twitter de madrugada. Olha, esse dia eu fiz uma conta. Eu vou fazer um dossiê dos horários desse cara. Eu tô falando sério. Esse dia eu fiz uma conta. Esse cara começou a tuitar meio dia, cara. Com um copo de café falando assim. Ô, bom dia pra vocês. Que bom dia, meu irmão. Que bom dia, cara. Você tem que estar trabalhando desde cedo. Ah, não, mas eu sou uma pessoa noturna. Tá, mas de noite. Tudo bem você ficar até a madrugada escrevendo o roteiro. Algumas noites. Me deu um refluxo aqui, fodido. Algumas noites. Mas se você esquece que você é um produtor dos outros filmes, quando você vai ligar pros caras do design, da produção de arte, que é uma empresa que geralmente faz, terceirizada, esses caras são abertos 4 horas da manhã? Não estão. Quando você vai conversar com as pessoas que estão fazendo os uniformes, os personagens, como é que vai ser a modelagem, a arte, esses caras estão acordados 4 horas da manhã? Não estão. Entendeu? Então não vem com esse papo de que você é uma pessoa noturna. Você tem que estar acordado de manhã, cara. Entendeu? Pra você falar com os caras. Você é o produtor do filme, porra. O estúdio de animação que está produzindo o Critter Command, que horas que está aberto? É de 4 horas da manhã? Não é. Pô, você está de sacanagem comigo, cara. Entendeu? Então, assim, ou a gente começa a pressionar esse cara pra fazer o trabalho direito dele, entendeu? E parar de ficar chorro, olhando pela internet. Estou falando da minha mulher. Estou falando que eu mudei o personagem preto. Porque eu não sou racista. Foda-se, cara. Eu não estou nem aí. Cara, eu estou com o negócio engasgado aqui, cara. Você podia ser o Goebbels, cara. Você podia ser o Goebbels fazendo... Se você fizesse um trabalho bom com a DC, eu estava feliz. Eu estou cagando pro que você é. Se você é antirracista, se você é racista, se você é o supremacista branco, se você é o Trump, se você é o Bolsonaro, que se foda. Faça o teu trabalho e trabalhe, cara. Desgraçado. Que não faz nada. Tá bom? Então é isso. Se inscreva no canal. Desculpa o desabafo. Estou muito puto da cara com isso. Porque toda vez que eu me lembro disso, eu fico indignado. Porque eu sei que ele vai afundar a DC Comics, que já estava no fundo do poço pelos gigantescos erros que cometeu aí com os seus atores, com os seus diretores, com o CEO. E aí, cara, o meu medo, é o medo concreto. Gente, eu não tenho muito tempo de vida, gente. Eu não tenho 50 anos pra ficar esperando. Tá ligado? Eu não tenho isso. Aí os caras vão fazer um filme merda do Superman e aí a franquia fica cansada. Aí ninguém quer mais fazer. Não, não. Vamos esperar mais 15 anos. Como é que eu vou saber que eu vou chegar lá há 15 anos aí e eu nunca vou ver um filme do Superman maneiro mesmo que eu saia do cinema com lágrimas, entendeu? Porra, emocionado. Vocês estão entendendo o meu ponto, cara? Eu não tenho tempo pra perder. Posso ficar esperando. Então eles não podem falhar, eles não podem errar, cara. É brincadeira, viu? Então tá bom. Então se inscreve no canal, dá um joinha. Nós temos aí o Gordão Live, se você quiser assinar aí pra você ter acesso ao conteúdo fechado aí das lives dos grupos fechados, só de estar aí e mandar uns zap pra mim lá e eu coloco você lá nos grupos. Beleza? O que mais tem? Ah, hoje lá aqui no OK Nerd tem o debate, né? Do nosso querido Elvis do nosso seguido Pimpolho Chaka versus Saga de quem é o mais forte dos cavaleiros do Zodíaco. É imperdível, tá? É imperdível, tem que vir pra participar. Tá bom, meus queridos? Vai ser às 8 horas da noite em ponto. Tá bom? Então um abraço pra vocês e tchau. E aí